Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Eu sou a Carol Sackler e hoje aqui no Viva Voz vamos falar um pouquinho sobre pregação. E para você que gosta da Palavra do Senhor, é um estudioso da Palavra de Deus, quer trilhar por esse caminho da pregação, ser um pregador do Evangelho, não saia daí, não perca nenhum segundo deste programa especial. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o pastor Renan de Melo, ele é conferencista, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastoreada pelo pastor Silas Malafaia e hoje ele vai conversar um pouquinho conosco sobre pregação. Ele vai dar dicas como atuar no meio da pregação, como falar da Palavra do Senhor para vocês, para um jovem pregador, para você que está aí buscando esse caminho. Pastor, seja bem-vindo. Olá Carol, paz de Cristo, todos os irmãos que estão nos acompanhando, os amigos, privilégio de estar aqui, uma honra. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, compartilhar com vocês aqui alguma coisa da área ministerial. É um prazer, Deus abençoe muito, obrigado mesmo. Obrigada ao senhor, pastor, né? O senhor já é quase que praça da casa, né? Porque aí é uma carteira de membro honorário. Membro honorário. É muito bom receber o senhor aqui. O senhor esteve por dois dias aqui no Tempo Central, na Semana da Palavra, ministrando. E pra gente começar, tem muitas perguntas, a pauta de hoje está grande. Tá legal. São dicas, né? Vamos falar dicas de experiência mesmo ministerial. Há quanto tempo o senhor prega a Palavra de Deus? Então, eu nasci no Evangelho, Carol. Nasci no Evangelho. Minha mãe é dirigente em círculo de oração. Pra quem não sabe, acho que o pessoal que me acompanha já sabe que eu falo muito, né? Eu sou mantenense, nasci aqui em Mantena, pertinho aqui de... É mineiro. De caratinha mineiro, mineiro. E tenho muito prazer em dizer, falar da minha origem, gosto muito. Então, nasci no Evangelho. Mas há 22 anos eu estou no Rio de Janeiro. Há 22 anos eu moro lá. Desses 22, há 16. Eu me dedico a tempo integral para o Evangelho e vivo do Evangelho. Então, nasci no Evangelho, estou com 38 anos de idade, sou de 83, mas há 16 anos que eu vivo integralmente para o Evangelho e do Evangelho. Então, aí nesses 16 anos, já foi 90% da nação, já tive o privilégio de ministrar na maioria das capitais, se não me engano, 24 das 27. Estive em alguns países. Então, Deus foi dando algumas experiências pra gente na área ministerial. E estamos aí na estrada, estamos caminhando. Então, o senhor vai hoje, né, nos dá o privilégio de compartilhar um pouquinho dessa experiência. Vamos lá, vamos lá. Minha primeira pergunta é como identificar o chamado, né? Como identificar esse chamado? Porque, às vezes, eu quero muito pregar a palavra, eu posso até pedir, mas talvez não seja o meu chamado. Sim, perfeito. Então, vamos dividir aqui em duas respostas, né? Todo mundo foi chamado a pregar o Evangelho. Todo cristão, a partir do momento que você reconhece Cristo como Salvador, há uma ordenança. E ordenança é, por todo mundo, pregar o Evangelho é toda criatura, né? Então, ou seja, nosso dever como cristãos é pregar o Evangelho. Mas aí nós temos os ministérios específicos. Efésios 4, 11. Alguns Deus chamou pra evangelista, pra pregar o Evangelho em tempo integral. Então, tem que fazer essa distinção. Você que tá aí nos ouvindo e não vive do ministério ou para o ministério, você também, isso não te isenta de pregar o Evangelho. Todos nós temos que pregar. Nós temos aí o nosso convívio social e onde você estiver, você é um pregador do Evangelho. Mas Deus separou alguns pra viver exclusivamente pra isso. Que é o meu caso e de outros homens de Deus que militam no ministério itinerante, outros ficam na sua cidade, na sua igreja, mas se dedicam à administração da palavra no intuito de ganhar almas, né? E aí, então, primeira coisa. Existem pessoas que vivem pra pregar o Evangelho, mas todo cristão, todo crente em Jesus tem que pregar o Evangelho. Nem todos vão viver apenas disso ou para isso, né? E aí, eu costumo dividir, Carol, o propósito e o chamado. Sim. Porque isso aqui é importante frisar. Vamos olhar a luz da Bíblia, né? Moisés. Moisés tinha um propósito já ao nascer. Ele já nasceu com um propósito. Qual era? Libertar o povo de Israel do Egito. Mas ele só vai começar a viver esse propósito lá em Êxodo 3, aos 80 anos de idade, quando Deus o chama. Então, eu distingo, eu faço a distinção entre chamado e propósito. Então, tem gente que já tem o propósito. Ele sabe que o propósito de vida dele é pregar o Evangelho, é ser um pregador. Eu, desde que eu nasci, eu ouço profecias acerca disso, minha mãe já me falava acerca disso. Desde criança, eu ouvi dizer um dia, você será um pregador do Evangelho. Mas chegou o tempo de viver o chamado, quando Deus faz o chamado, né? Então, você tem pessoas que já tem o propósito. Você sabe que um dia vai chegar a sua hora de viver pra isso. E aí, Deus vai te fazer o chamado. Então, agora, como é que se descobre o propósito? Qual é o meu propósito? É pastorear, é ensinar, é pregar, é militar na área infantil da igreja? Porque cada um tem um propósito específico. E eu acredito muito que o propósito, você descobre o seu propósito no trabalho. Tem uma frase que eu gosto muito de utilizá-la, quando eu ministro meus cursos, eu gosto muito de falar com meus alunos acerca disso. Quem não se envolve, não se desenvolve. Não tem como eu esperar o meu chamado e o meu propósito de braços cruzados. Aí a pessoa fica naquela inércia, né? Pra que Deus me chamou? Mas nunca se envolveu com nada. Fica só esperando, mas não busca. Exatamente. Então, você tem que ter... O propósito e a chamada, você descobre na ação, no movimento, saindo da inércia. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu não tenho aptidão nenhuma pra música, mas nunca pegou um violão pra tentar tocar. Eu não tenho aptidão nenhuma pra falar em público, mas nunca tentou. Eu sou extremamente tímido. Pra eu viver do evangelho, ministrando a palavra, foi vencer isso aí. Eu sou extremamente tímido. Mas eu só descobri que eu tinha aptidão pra falar com pessoas, pra comunicação, quando eu comecei a me comunicar. Então, não tem como você ficar na inércia, sem fazer nada e esperando descobrir o seu propósito. Propósito vem na ação. Então, você começa a se envolver com as coisas de Deus, se envolver nas áreas ministeriais e uma hora você vai descobrir, ó. Aqui eu me identifiquei, aqui eu me achei. E só pra somar, Carol, vamos analisar a origem da palavra propósito. Propósito vem do latim, pro, ponere. Prefixo pro, a frente. Ponere, por. Então, a frente, por. Traduzindo, colocar a frente. O que é propósito? Propósito é aquilo que eu vejo lá na frente. Em síntese, eu gosto de dizer o seguinte, propósito é aquilo que eu não me vejo sem fazer no meu futuro. Aqui tá um indício de como descobrir o propósito. Quando você olha pro final dos seus dias, você tá começando agora a sua vida cristã, tá começando agora a sua vida ministerial. Quando você olha pra frente, o que é que você não se vê sem fazer? Ó, eu não me vejo sem ensinar. Eu não me vejo sem pregar. Eu não me vejo sem ministrar. Então, isso é um indício do seu propósito. É um indício do seu propósito. Ó, eu não me vejo sem exercer meu ministério ou sem exercer minha profissão. Você pode ser um médico cheio da presença do Espírito Santo, você pode ser um advogado cheio da presença de Deus. E na área que você vai atuar, você vai expandir o reino de Deus. Então, quando você olha pro futuro, o que é que você não consegue se ver sem fazer? Isso é um indício de onde pode estar o seu propósito. Quando você descobre o seu propósito, você começa a trilhar o caminho certo. E aí vai chegar a hora do chamado, quando Deus vai dizer, ó, agora é tempo de você viver aquilo que eu te chamei. Então, tem uma diferença entre propósito e chamado. Então, você descobre o seu propósito primeiro e um dia Deus te chama pra viver esse propósito. E aí, se responder a pergunta de maneira mais rápida, mais objetiva, eu acredito que a gente descobre o chamado trabalhando. Trabalhando. Parado, não tem como. Então, eu começo a trabalhar, eu começo a me envolver e uma hora eu vou me assentar e vou dizer, é isso aqui que Deus me chamou pra fazer. É servindo, né? Servindo. Perfeito. Você sintetizou tudo. E realmente, o propósito, eu acho também que é quando você descobre, até tem que ter o tempo de amadurecimento e preparação. Moisés levou 80 anos pra ser preparado. Exatamente, exatamente. E isso também não quer dizer que você só vai descobrir o seu propósito lá na frente. Por quê? Nós veremos Samuel, por exemplo, sendo entregue no santuário aos 5 anos de idade. Há 5 anos. Mas isso não quer dizer que ele não se preparou. Por que ele foi entregue aos 5? Pra poder aprender com ele o ofício sacerdotal pra depois começar a exercer o ministério dele. Então, tem o tempo do preparo, perfeito. Paulo, 14 anos. Paulo e por aí vai. O próprio Jesus só começou depois dos 30, né? Dos 12, ele fez o quê? Preparou-se pra vida ministerial. O próprio Deus, né? Exatamente. O senhor não explicou muito bem, mas depois de entender, identificar o chamado, como deve ser regrada a vida espiritual do pregador? Aí, nesse sentido, a gente fala, devocional e afins, né? Como que é essa dedicação? Já depois de ter descoberto, já está no chamado. Como deve se portar a vida? Perfeito, perfeito. Então, outra coisa que a gente tem que dividir a resposta. Por quê? Porque hoje eu vivo em tempo integral para o ministério. Mas muitos irmãos ainda não conseguem isso. Então, tem que trabalhar, tem que ter a vida secular, trabalha durante o dia. E aí, o tempo que ele tem de restante, ele tem que separar para a família, para o estudo. Então, é diferente de um pregador que está exclusivamente para isso. Então, hoje eu consigo, Carol, me tirar aí 5, 6, 8 horas do meu dia para estudar, para me preparar. Eu consigo fazer um devocional na hora que eu quero. Eu consigo adequar a minha agenda. Mas é muito importante, independente do tempo que você tenha. Olha, eu tenho 3, 4 horas, eu tenho 2 horas, eu tenho meia hora. Independente do tempo que você tenha para isso, é muito importante você se dedicar. A oração, isso aqui é o básico, né? A oração, a consagração, ao jejum, a separação. E é o estudo da palavra. É o que nós falamos agora na pergunta anterior, né? O preparo, o preparo. Geralmente, vem quando ninguém está vendo. Então, é muito importante você ter uma vida regrada de leitura da palavra, de aquisição de conhecimento, adquirir conhecimento é muito importante. Ainda mais para os dias atuais, que é a era da comunicação, tem que estar atualizado. Eu estava ministrando esses dias para jovens e aí eu citei alguns assuntos referentes à física, física quântica, alguns cientistas da atualidade. Aí, quando terminou o culto, alguém veio me perguntar, mas por que você lê tanto isso? Eu falei, porque a demanda do tempo exige isso hoje, né? Existe. Então, você tem que se preparar, porque os nossos jovens estão sendo bombardeados por várias informações, então o pregador tem que estar atualizado, ele tem que se atualizar. Ele tem que estar bem informado, né? Bem informado. Se eu não me engano, foi Spurgeon quem disse, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, foi Spurgeon quem disse que um pregador tem que preparar uma mensagem com a Bíblia numa mão e um jornal na outra. Eu acho que foi ele mesmo. Foi ele mesmo, ele tem que estar atualizado para poder falar. Então, você tem que dedicar um tempo ao estudo, é impossível hoje você trazer qualquer tipo de informação, porque todo mundo tem acesso à informação o tempo inteiro. Então, esse preparo passa pela vida espiritual, que é o básico falar, já falamos sobre isso aqui, oração, jejum, separação e aqui adquirir informações, conhecimento. É muito importante adquirir conhecimento. Eu já vi um estudo, não me lembro aonde, que hoje uma criança de sete anos, ela tem mais informação do que César, o imperador matíaco. Perfeito. A Biblioteca de Alexandria chegou a ter entre 70 e 200 mil livros, rolos, e hoje você tem isso em fração de segundos no Google. Acontece um terremoto no Japão, você já chegou aqui em formação. Então, eu também li sobre isso, uma criança hoje tem mais acesso que o imperador de Roma às informações que ele tinha na sua época. Perfeito. Por isso que a gente tem que estar sempre atualizado. Isso aí, perfeito. Congregar. Ah, na época dos desigrejados. É, importantíssimo. Antes de sair para falar, um pregador, ele tem que sentar para ouvir e como deve ser a vida congregacional. Quando você planta uma árvore no seu quintal, o intuito é que o fruto cai no seu quintal. Então, o primeiro lugar que um pregador deve frutificar é onde ele está plantado, onde Deus te plantou. Então, você ter um tempo separado na sua agenda, na sua agenda, seja ela, como eu disse, para um pregador itinerante, para alguém que milita só na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade. Você tem que ter um tempo separado para frutificar na sua igreja. O primeiro lugar a ser abençoado pelo seu ministério tem que ser a sua igreja. Hoje, por exemplo, a escola dominical, eu amo ministrar na escola dominical. Então, eu separo na minha agenda alguns dias para poder dizer para o meu pastor, estou à disposição aqui e sempre estou lá. E acho que um dos maiores privilégios que eu tenho é esse, é ministrar na minha igreja. É ministrar na minha igreja. Então, a vida congregacional é importantíssima, porque não adianta você sair por aí e pregar em tudo quanto é lugar, dar frutos. Um monte de lugar não dá fruto no quintal onde está plantado, no terreno onde está plantado, que é a sua igreja. Quem te separou, quem reconheceu o seu ministério, que é o seu pastor. Então, você tem que... É importantíssimo. E a frase que foi usada na pergunta aí, ela vem sendo replicada já por algumas pessoas e ela é importantíssima. Antes de ficar de pé para falar, é preciso sentar para ouvir. Até porque nós só aprendemos a falar ouvindo. Então, é muito importante você tirar um espaço na sua agenda para oferecer o seu fruto à sua igreja, para você poder frutificar na sua igreja e também sentar para ouvir seu pastor ou das pessoas que têm mais informações que você não tem. Então, é muito importante você hoje sentar, participar de uma escola VIP dominical, participar da comunhão na ceia do Senhor. Ser pastoreado. Ser pastoreado. É isso aí. Porque além de você ser pregador, você é ovelha. Você precisa se alimentar. Então, quando você entrega muito e não recebe, uma hora vai faltar. Então, é muito importante, é vital para a vida ministerial você sentar para ouvir, para aprender, frequentar a escola VIP dominical, ouvir o seu pastor, ouvir outros pregadores, ouvir outros irmãos, é muito importante. É primordial. Eu acho que não tem vida ministerial sem isso. Sem congregação. Quem negligencia isso aí, está fadado ao fracasso. E você sabe, nessa época nós estamos ouvindo muito sobre os desigrejados. Exatamente. E na Bíblia não fala, né? Não existe isso aí. Isso aí é um termo que não existe. Vamos falar agora sobre integridade. Sim. Como pregador, pode viver uma vida íntegra. Não apenas na performance, né? Mas sim, um homem irrepreensível, que tenha bom testemunho dentro e fora. Isso é muito importante, né? Sim. Então, assim, como viver essa vida? Como ter esse bom testemunho? Porque eu acho que também há muita confusão, assim. Talvez eles veem uma pessoa que prega o Evangelho. Mas aqui é evangélico. Cristão evangélico. Ele é muito cobrado, né? Então, é como se ele fosse... Virou um santo, ele não pode nem escorregar um pouquinho. Tudo bem, integridade tem, mas não tem santos imaculados em cima de altares. Perfeito. Pregando. Mas como tem essa integridade, né? Mesmo sendo pecador todo dia. Então, Tiago fala que Elias, o grande profeta, foi homem sujeito às mesmas paixões que nós. E aí ele dá uma dica extraordinária. Ele fala que Elias teve uma vida de oração. Oração fala de comunicação, de comunhão com Deus. Então, a melhor maneira para se estar na integridade, seja ela moral, espiritual, social, familiar... Até porque a palavra integridade quer dizer totalidade, né? Então, essa totalidade. Você só vai conseguir vencer, superar as dificuldades quanto mais próximo de Deus você estiver. Quanto mais comunhão, quanto mais intimidade com Deus, mais preparada a gente vai estar para essas tentações, para as demandas da vida, né? Então, eu acredito que uma vida de integridade, ela passa pela comunhão com Deus, ela passa pela comunhão com o próximo. Como você falou, estamos sujeitos aos erros, aos fracassos. Mas uma vida de oração, uma vida na palavra. Aqui está o nosso manual de regra e de fé. Então, quanto mais, e talvez isso seja um paradoxo, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente descobre que precisa se aperfeiçoar. Quanto mais você aprende, mais você descobre que tem mais a aprender. Tem mais a parar as arestas na sua vida. Então, não lê apenas para pregar, não ter contato com a Bíblia apenas para pregar, mas para viver. Quando às vezes as pessoas me perguntam assim, Renan, você lê um livro por semana, você lê a Bíblia duas, três vezes por ano, com a necessidade, você faz para pregar? Não, para ter uma vida de comunhão com Deus. É para aprender, para aparar as arestas. Então, acredito que essa integridade, ser um exemplo, conseguir vencer as demandas da vida, as implicações, as tentações que a vida nos oferece, a gente só vai conseguir isso através da palavra. Sou salmista quem disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que nos blinda contra o pecado, o que nos ajuda a vencer as tentações, é a palavra de Deus. Lembrando que você falou perfeitamente, sabiamente, todos nós estamos sujeitos a qualquer tipo de fracasso. Mas aí, à luz da palavra, nós sabemos que existe um Deus que nos perdoa, que nos levanta, que nos ajuda. Que nos repreende. Que nos repreende. A própria palavra é um espelho, você vai olhar para ela e vai encontrar os seus erros. Seus erros. Então, eu acredito que a gente consegue, através da comunhão, através da oração, através dessa vida de proximidade com Deus. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais com o ouvido atento àquilo que Deus tem para falar, através da sua palavra conosco, mais a gente vai conseguir vencer essas demandas da vida e viver uma vida íntegra, seja na família, no ministério, na vida social. A gente vai caminhando e deixando que a palavra de Deus resplandeça através de nós. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Olá a todos. Hoje eu estou aqui, juntamente com o pastor Gilberto, para falar da nossa campanha de final de ano. Está chegando aí o Natal, uma data muito importante para nós. E nós temos um objetivo esse ano, Carol, de deixar o Natal dos nossos irmãos e de muitas famílias muito mais felizes. Nós estamos com o objetivo de arrecadar, engarear 150 cestas para o Natal desse ano. Isso mesmo, Carol. Geralmente a gente ajuda em média de 40 a 45 famílias. Nós queremos ampliar esse ano com 150 cestas e nós contamos com a ajuda do pessoal, né? Com a ajuda de vocês. Vamos empacotar amor, vamos abençoar essas famílias. Lembrando que essas cestas de Natal, elas são um pouco mais recheadas. Por que, pastor? Ó, é Natal uma data importante. A gente sempre faz isso com muito carinho. Vamos lá, vamos ajudar. Vai aparecer algumas contas aí no seu vídeo. Faça a sua doação e venha com a gente nesse momento gostoso que nós estamos vivendo. Lembrando que é qualquer valor, qualquer valor, você já está abençoando essas famílias e que Deus os abençoe poderosamente e vamos transformar o nosso amor em ação. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta no segundo bloco. Vamos continuar com a nossa conversa com o pastor Renan. Pastor, hoje o senhor já é um pastor, né, já de renome conhecido no Brasil todo. Já acho que já deve ter pregado até fora do país. Algumas vezes. Só que nós sabemos que tudo que nós fazemos, nós cristãos, que é para a honra e para a glória de Deus. Perfeito. Como não deixar toda a exposição que realmente o pregador, sim, ele ganha reconhecimento, elogia uma coisa. Mas como não deixar isso entrar no coração e virar, vamos usar a palavra, soberba? Eu acho que o autoconhecimento, saber quem você é. Por exemplo, quando eu olho para a minha história, de onde eu vim, quem eu era, quem eu sou, não tem como você ficar arrogante. Porque é impossível você lembrar de quem você era e achar que você chegou por mérito próprio. Qualquer coisa que acontece é mérito. Não é. Não tem como. Então acho que a arrogância, a soberba, ela só invade o coração de alguém que se sente autossuficiente. Mas quando você entende que tudo que você faz é pela graça de Deus, como o próprio Paulo falou, que tudo que ele alcançou foi pela graça, então quando você entende que não é mérito seu, não tem como. Graças a Deus eu tive o privilégio, Carol, de ter mentores. Três pastores passaram pela minha vida, o último atualmente, há 12 anos, o pastor Silas. Mas na minha adolescência eu tive um pastor, o pastor Adilson Faria Soares, muito conhecido. O pastor Adilson, quando eu cheguei no Rio de Janeiro com 16 anos de idade, um dia desse, dá para ver. Cheguei no Rio de Janeiro com 16 anos de idade, tive o privilégio de ser literalmente o moço do profeta. O pastor Adilson ia pregar e me levava para cantar na época, vender as apostilas dele na porta da igreja, fita, cassete. E o pastor Adilson me disse algo muito interessante. Renan, você tem que saber até onde uma crítica pode te destruir, até onde um elogio também pode te destruir. E como é que eu faço isso, pastor? Ele falou, se conhecendo, sabendo quem você é. Então eu sei das minhas limitações. Então quando a pessoa critica, eu sei que eu não sou aquilo que a pessoa está falando. E quando eu elogio, eu também sei que eu não sou aquilo que a pessoa está falando. A pessoa às vezes está fazendo um elogio, você sabe, não é nada disso. Passa três dias comigo que você vai desconstruir essa imagem aí rapidinho, vai ver que das minhas limitações. Então acho que o autoconhecimento é muito importante, saber da sua dependência de Deus. Quando é que você se torna arrogante e soberbo? Quando você se torna autossuficiente? Você acha que você chegou por mérito próprio? Não é. Então quando eu olho que eu saí de Mantena, que eu ordenhava vaca, catava café, e hoje poder ter o privilégio, que para mim é um privilégio estar aqui com vocês hoje, e viajar para outros lugares do Brasil e do mundo para pregar o Evangelho, eu olho que é a graça de Deus e nada mais além disso. Se não fosse o olhar de Deus, não fosse a boa mão de Deus, nada disso aconteceria. Então, falando da minha experiência com Deus, eu acho que não tem como você deixar a arrogância entrando no seu coração e a soberba se você se conhecer, fazendo um autoexame, sabendo que não é nada mérito seu, é tudo pela graça. Eu acho que o Senhor também resumiu tudo em uma palavra. A gente nunca é autossuficiente, né? Exatamente. É autossuficiente. O que é uma pregação expositiva. Muito bom, muito bom. Para quem está acompanhando a gente, existem três, quatro tipos de pregação. Pregação expositiva, pregação temática, textual e a narrativa. Mensagem narrativa. Você pega lá livros como o de Ruth, como o de Esther, só você lê o relato, você já aprende uma lição, já está lá. Mas tem alguns textos que você tem que extrair a lição, extrair a verdade, a doutrina por detrás daquele texto, onde a mensagem expositiva faz a diferença. Porque a mensagem expositiva, ela te, automaticamente, ela te obriga a analisar o contexto, o contexto histórico, você analisar quem falou, para quem falou, quando falou. Então a pregação expositiva, o próprio nome já diz, ela expõe o texto, ela pega uma verdade sagrada, ela pega um texto sagrado e você extrai dali o máximo de informações culturais, espirituais e por aí vai. Então a pregação expositiva, ela tem essa importância. Por quê? Porque ela automaticamente te torna fiel ao texto, te torna fiel à Escritura Sagrada. Por quê? Porque é a regra básica da hermenêutica, a Bíblia pela Bíblia. Numa pregação temática, de vez em quando, o pregador pode até escorregar, porque ele pega um tema e vai selecionando trechos da Bíblia para somar com aquele tema que ele falou. Vai aplicando. É, ele vai pegando temas ali e aí você pega os textos para somar com o tema que ele separou. Ah, vou falar sobre o Espírito Santo. Onde é que fala sobre o Espírito Santo na Bíblia? Para somar. Só que ele corre o risco de pegar um texto fora do contexto. É acabar cometendo uma heresia. A pregação textual, você vai pegar um texto ali, vai subsidiar, em outras áreas da Bíblia também. Já a pregação expositiva, você automaticamente tem que ficar no texto, versículo por versículo, praticamente frase por frase, talvez palavra por palavra. Então, a pregação expositiva é importante por causa disso. E os grandes pregadores que passaram pela história, a maioria deles eram pregadores expositivos. Porque a pregação expositiva, ela te obriga a seguir as regras da hermenêutica e da interpretação bíblica e da exegese para você fazer uma boa interpretação do texto. Então, acredito que a importância da pregação expositiva para os dias atuais é essa. É que ela te mantém fiel ao que a Escritura está dizendo. Você tem que, automaticamente, você não pode interpretar um texto sem analisar o contexto, sem olhar o que veio antes, o que veio depois. Eu acredito que a maior importância da pregação expositiva está aí, na fidelidade que ela traz à palavra de Deus. Tirar um versículo daquele contexto, né? Não tem como com a pregação expositiva, não tem como. Automaticamente, você tem que analisar o que veio antes, o que veio depois. Não tem como você... Até que alguns conseguem esse malabarismo, né? Teológico de conseguir interpretar um texto errado até numa pregação expositiva. Mas para quem se dedica, eu acredito que a pregação expositiva é uma ferramenta poderosíssima para os dias atuais, porque ela vai nos blindar de cometer esses erros. Isso é muito importante. Muito, importantíssimo. Muito, importantíssimo. Uma coisa é fato. Sem poder, não é eficácia na pregação. E a gente sabe que esse poder que nós estamos falando é poder dado pelo Espírito Santo. Como receber poder para atingirmos essa eficácia? Como, né? Acho que o senhor já até falou um pouquinho mais... Se pudesse ser mais específico durante todas as suas respostas. Sim, então. Esse poder... Primeira coisa que você tem que ter em mente é que não vem de nós. Não vem de nós. É Deus que capacita. É a boa pessoa do Espírito Santo que nos dá esse poder. Outra coisa que a gente tem que distinguir é que nós, pentencostais, a maioria do pessoal, associa poder a manifestações de dons, a revelações, a profecias, a línguas estranhas. E nem sempre o é. Qual o poder da mensagem do Evangelho? É alcançar o coração do pecador. Então, quando é que eu sei que a minha mensagem teve poder? Ela teve autoridade. Quando ela cumpre o efeito para o qual ela foi pregada. Quando há conversão de almas e edificação da igreja. Uma coisa que mudou muito a minha concepção sobre pregação, Carol, foi quando eu entendi os dois poderes que a palavra tem. Quando você prega o Evangelho, a palavra de Deus é muito clara. Quem crê, salvo. Quem não crê, condenado. Então, quando a Bíblia diz que a palavra não volta vazia, é porque ela tem esses dois poderes. De condenação e de absolvição. Então, eu tenho que entender que quando eu estou pregando o Evangelho, tem duas classes de pessoas me ouvindo. Aqueles que vão receber a palavra. Que vão ser edificados por ela. Os que ainda não se converteram. Se converterão. E aqueles que não se converteram. Eu também não preciso ficar triste. Por quê? Porque Jesus, por exemplo. Muitas pessoas que Jesus conversou com elas, não se converteram. Nem todo mundo que Jesus teve acesso se converteu. Muitas pessoas ficaram com o coração resistente à mensagem do Evangelho. Então, peraí. Teve um que andou com Jesus e o traiu. Sim. Então, se eu for pautar meu ministério achando que porque eu preguei um dia e ninguém se converteu, eu sou um fracasso, a mensagem não teve poder. Não. A mensagem não tem poder. Então, o que acontece? Ela pode ser para edificação. Da igreja, para conversão de almas e para condenação daqueles que não creem. Então, tem que entender que eu preguei, eu fui fiel ao que Deus colocou no meu coração. Então, se alguém recebeu, amém. Se alguém não recebeu, já não é comigo. Já não tenho, eu já não tenho, eu tenho isenção nisso aí. Agora, esse poder da palavra, esse poder na administração da palavra, no ministério, é uma capacitação que vem de Deus. E eu acredito que, tendo em mente isso, que o maior poder da palavra é alcançar o coração de quem está ouvindo, então, eu consigo me livrar até de um peso, de achar que tem que ter manifestação de pentencostes durante um culto, e a gente sabe que vai muito além disso, não anulando isso, né? Que isso é bom demais, nós, pentencostais, amamos a manifestação, mas não quer dizer que seja só isso. O maior poder da palavra é quando ela alcança o coração de quem está ouvindo. E isso é muito bom, né? É muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre as redes sociais, pastor? Vamos. Com o advento das redes sociais, tudo que a gente prega hoje é mais exposto, e a gente consegue, sim, usar as redes sociais e atingir mais pessoas. Perfeito. Com isso, é normal que o pregador fique mais receoso com as suas palavras, mas como fazer para não cair na tentação de pregar um sermão politicamente correto, ao invés de pregar as escrituras, quer dizer, pregar aquilo que aquela geração quer ouvir, que estava acontecendo muito isso, né? Aquilo que, o que a pessoa quer ouvir, ou as escrituras, como não cair nisso. Porque, às vezes, as escrituras vão totalmente contra aquilo que a gente quer ouvir, que vai satisfazer o nosso ego. Perfeito. Eu não vou me lembrar de quem falou isso agora, mas eu acho que quando eu sou aplaudido pelo mundo, tem uma coisa errada na minha mensagem. Eu não sei quem foi que disse isso, mas eu li essa frase em algum lugar. Quando eu sou aplaudido pelo mundo, é porque tem uma coisa errada na minha mensagem. Eu postei nas minhas redes sociais esses dias uma frase também, né? Nós fomos chamados, o autor é anônimo, né? A mensagem do Evangelho tem esse poder de confortar os perturbados. Perturbar os confortados. É verdade. Então, se eu for pautar a ministração da minha palavra, por aquilo que querem ouvir, fracassei na minha mensagem. Agora, quando há uma oposição, e a gente vai ver grandes homens de Deus que passaram por isso, Estevam, Paulo e por aí vai, sofreram uma oposição à sua mensagem, é sinal que está confrontando, está confrontando. É claro que eu tenho que ter uma ética, não é tudo que me vem à cabeça que eu posso falar. Se eu fosse falar tudo que eu penso, acho que eu desviaria mais gente do que converteria. Porque tem dia que o nosso eu fala mais alto, né? Mas é importante você não se deixar levar pelas questões momentâneas, né? O politicamente correto, hoje em dia, é você ter medo de confrontar as pessoas. Então, é bom a gente pontuar também a diferença de afronta e confronto. Eu não posso afrontar as pessoas. Afronta é falta de respeito. Eu estou afrontando alguém, é falta de respeito. Agora, o confronto não. O confronto é quando você tem uma ideia, e eu pego a minha ideia, essas duas ideias se chocam. E o evangelho, não tem como o evangelho estar de mãos dadas com a mensagem que o mundo oferece também. Então, para você que é pregador e usa a rede social, de vez em quando você vai postar alguma coisa, vai gravar um vídeo, vai colocar alguma coisa lá. Vai ter um monte de crítica, isso acontece muito comigo. Vai ter gente lá te criticando, te xingando, te ofendendo. Então, você não pode se deixar bater por causa disso. Tem que ser fiel à palavra de Deus. A palavra de Deus não muda, né? Não muda, imutável, perfeito. Nunca mudou, independente do tempo. Exatamente. Você muda a maneira de expor a palavra. Agora, a mensagem é a mesma. Isso aí. Você muda até a linguagem, mas a mensagem é a mesma. Deus nunca mudou o princípio para adaptar a nada, né? Exatamente. Até porque o princípio é assim, se você quebrar ele, uma hora ele te quebra. Ele te quebra. É verdade. É muita verdade. E é assim, hoje a gente vê essas mensagens para confortar a ego. Exatamente. E é muito triste o massagear a ego. E não é assim, né? E usa a própria palavra, né? Exatamente. Adapta a palavra àquilo que as pessoas querem ouvir. Quando não é a palavra que se adapta ao ouvinte. O ouvinte tem que se adaptar à mensagem. A mensagem. E hoje nós estamos num tempo que a nossa opinião, se a gente der a opinião, a gente já é preconceituoso, eles invertem tudo. Nós conservadores, porque a mensagem do evangelho é uma contracultura, a cultura imposta. Então, ser politicamente correto hoje é o que? É não tocar em certo tipo de assunto que podem ofender ou que podem confrontar, na verdade, outras pessoas, né? Mas não tem como haver conversão sem confronto. E realmente a gente pode falar tudo só saber como falar, né? Exatamente. A maneira como se fala. Agora, vamos lá. O caminho que o pregador deve trilhar para se tornar um homem que agoniza para ver os mortos recebendo vida. E você sabe de quais mortos nós estamos falando, né? Agonizar. Eu achei interessante a palavra que foi usada aí, quando eu li lá, né? Porque agonia nada mais é do que uma luta. Quando alguém está em agonia de morte, se você for analisar etimologicamente a palavra agonia, é uma luta para viver e para morrer. Então, olha que coisa interessante a pergunta como foi formulada, né? Como o pregador pode sentir essa agonia, né? De ver a sua mensagem e trazer vida aos mortos. Então, do mesmo jeito que o pregador está vendo ali a pessoa morta, espiritualmente, falando para voltar à vida, essa luta que há dentro dele, né? Em saber se a mensagem está produzindo esse efeito ou não, isso é importante para você poder melhorar, para você poder buscar sempre esse feeling de entender o que Deus quer falar, né? Essa agonia do pregador, essa luta do pregador em saber se ele está pregando mesmo aquilo que Deus quer, aquilo que Deus colocou no coração dele. Eu acho que essa agonia do pregador é importante para essa autoanálise, como a gente falou no início, né? Para você entender se realmente aquilo que você está pregando é o que Deus colocou no seu coração. Quando você não está falando mais de você, está falando o que Deus quer, cria essa esse embate, né? E a agonia é um estresse muito profundo, né? Exatamente, exatamente. Seu físico, está o seu físico... Exatamente, exatamente. Eu acho que essa agonia, por um ponto de vista, ela é bom. Quando o pregador está com essa luta interna de saber se é o que eu estou falando, é o que Deus está querendo que eu fale. Então, isso é importante. Quando perde isso aí, eu acho que é um problema. Quando você perde isso aí, quando você já sobe no altar e acha que o resultado é aquele mesmo, aí é um problema. Então, viver essa agonia do altar, de ter essa briga, essa guerra interna, estou fazendo o que Deus quer ou é o que eu quero? Isso é importante para manter-se de pé. E o senhor acha que essa linha é muito tênue? Assim, até que Deus e até que sou eu? É, é muito tênue. Só a comunhão, como eu falei aqui a perguntas anteriores, né? Só a comunhão com Deus vai te dar esse discernimento. Porque é muito fácil você falar algo de você. E já aconteceu muito comigo. Pregar uma mensagem e falar assim, não era isso que eu tinha que ter pregado. Eu fui confiar aqui no que eu tinha na mente e acabei, o resultado não foi o mesmo que poderia ser. Mas acontece, acontece. Dizer que não acontece é jogar pano quente em cima. Acontece, sim. O que o pregador deve fazer para manter esse convicto que não foi chamado para pregar técnicas de psicanálise? Nós já até entramos um pouco nisso. Psicologia humana ou alta ajuda? Mas que foi vocacionado para transmitir as boas novas de Cristo crucificado. Essa pergunta aí, ela merecia um programa só dela. Só dela, realmente. Só dela. Por quê? Eu vou dizer. Porque a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria não pode ser anulada. Qual o problema que eu acho hoje? E eu não sou nenhum psiquê. Não sou nenhum psiquê. Estudo, gosto, sempre li. Porque são ferramentas importantes que podem ajudar. Podem ajudar. Só que, como eu disse aqui, são ferramentas. Não é você adaptar o evangelho à psicologia, à psicanálise, à psiquiatria e por aí vai. É você usar isso como ferramenta, como acessório para alcançar o coração das pessoas. Porque hoje em dia, e como eu gosto muito de pesquisar e de estudar, 90% dos problemas da sociedade são psicossomáticos. Sim. Então, não tem como. E Paulo usava filosofia. Paulo usava psicologismo. Você analisar o que Paulo fala aos filipenses, pensar nas coisas que são do alto e por aí vai. E Paulo está falando o quê? Trabalhar a mente. A mente. E a gente sabe que é importantíssimo. Então, não usava os termos que se usam hoje, mas Paulo falava de psicologia já, de filosofia. Ou seja, ele usava as ferramentas da sua época para poder alcançar o coração do pecador. Então, não anula os 100% e não pode usar, não pode falar, não. Então, é importante você pegar essas ferramentas para poder somar com a mensagem que você vai pregar. Mas elas não podem ser a espinha dorsal da mensagem. A espinha dorsal é o evangelho. E essas coisas vêm como acessório para te ajudar a alcançar o coração do pecador. Por isso que vem muito estudo, muito preparo. Exatamente. A autoajuda. Aí já é um problema, né? Porque eu gosto muito de uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes. Não é a autoajuda, é a ajuda do alto. Mas não pregamos a autoajuda, pregamos a ajuda do alto. Que é uma diferença. A autoajuda é quando você quer se ajudar. E a gente sabe que tem fundo de poço, que você não consegue sair sozinho. Só o evangelho, só a mão de Deus te arranca de lá. Só Deus, né? Só Deus. Então, não é a autoajuda, é a ajuda do alto. Tem uma frase muito antiga, todo mundo fala, que todo mundo tem um vazio dentro dele do tamanho de Deus. Exatamente. Meu pastor usa muito essa frase. Todo ser humano já nasce com um vazio, que é do tamanho de Deus. Só Deus ocupa aquele espaço. Você não vai encontrar resposta em lugar nenhum, nem na psicologia, na psicanálise, na filosofia, na ciência. Nada vai preencher esse vazio. Só a palavra de Deus. Só a presença de Deus. Só a presença. Pastor, nós vamos ter que encerrar por aqui. Nosso tempo acabou. Foi um prazer receber o senhor aqui nos estúdios. Prazer. Eu sei que o senhor vai gravar mais um programa aí. Mas eu queria que o senhor encerrasse pra gente o programa, deixando um conselho pra quem tá trilhando, né? Começando a trilhar esse caminho da pregação, né? Falar da palavra do senhor. Tá ok. Vou tentar sintetizar aqui com 30 segundos. É o mesmo que eu falo pros meus alunos, quem estuda comigo. Dedicação, esforço e renúncia. Vida ministerial, vida com Deus é isso. Dedique-se ao que Deus te chamou. Se esforce no que Deus te chamou. E renuncie ao que for preciso pra viver o que Deus te chamou. Obrigada, pastor. Eu que agradeço, Carol. Deus abençoe. Deus os abençoe poderosamente. E até a próxima edição da ADEC TV. Hoje eu tenho uma palavra pra você. Palavra vindo direto do trono de Deus para o seu coração. Salmista, certa vez ele escreveu. Este é o dia que fez o senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Às vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida. Tempos difíceis que nos leva talvez a pensar em desanimar. Mas deixa eu dizer uma coisa pra você. Este é o dia em que o senhor fez pra você. Dia de alegrarmos. Dia de regozijarmos na presença do senhor. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Precisamos nos colocar à disposição do dia que Deus fez para nós. E procurar viver da melhor forma possível. Dentro da palavra de Deus. Vivendo aquilo que Deus tem proposto para os nossos corações. O dia de ontem passou. O dia de hoje é o que Deus fez por nós. Agora o dia de amanhã é uma expectativa para cada um de nós. Não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Mas o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que cuida de nós. Ele tem um dia especial para nós. E esse dia ele propõe pra nós. E é o dia de hoje. O dia de vivermos para Cristo. E a Bíblia vai dizer pra nós que a nossa vida é como uma fumaça que passa. É muito rápido. E nós precisamos viver intensamente para Cristo. E isso que ele quer propor para o nosso coração. Que nós tenhamos uma vida, ou melhor, um dia na presença. Um dia de cada vez na presença do senhor. Andando sempre em retidão. Buscando de Deus a paz, a alegria. Que só ele pode proporcionar para os nossos corações. Eu quero aqui, nesse momento, trazer pra você esta palavra de conforto para o seu coração. Dizer pra você que o dia de amanhã é apenas uma expectativa. Nós não sabemos o que vai vir amanhã. Mas o dia de hoje, o dia que o senhor fez. A própria palavra de Deus diz pra nós que nós devemos alegrarmos e vivermos esse dia intensamente, alegre, satisfeito na presença do senhor. Porque é o dia que o senhor fez. É o dia que o senhor se colocou à disposição para nós vivermos. E nós precisamos viver o dia de hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. Nos colocarmos sempre em questionamento conosco mesmo. Como está sendo a nossa vida, como está sendo o nosso dia, como está sendo a nossa vida diante de Deus. Para que nós possamos valorizar o dia de hoje e dizer sempre no nosso coração que nós estamos aguardando o melhor de Deus. E eu quero dizer pra você, o melhor de Deus está todos os dias à nossa disposição. E nós precisamos buscar de Deus esse melhor. Que nós possamos viver o dia de hoje. O dia que passou é um dia que não volta mais. E o de amanhã é uma expectativa. E nós precisamos estar sempre prontos para servir ao senhor. E esperar ansiosamente o dia do arrebatamento da igreja. Que Deus te abençoe. Que Deus possa encher o seu coração de alegria. E não esqueça dessa palavra. O dia que Deus fez é o dia de hoje. Então viva, viva intensamente com alegria no seu coração. Deus te abençoe. E aí Obrigado.